Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 1º de junho de 2024, Memória de São Justino, Mártir, 8ª Semana do Tempo Comum, Sábado, 1ª Leitura, Leitura da Carta de São Judas. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezai, no Santo Espírito, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E a uns, que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade. A outros, deveis salvá-los arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis ter piedade, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos, e agora, e por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Quero, pois vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios. Ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder-des, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si, se respondermos que vinha do céu, Ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.